Olá amigos do canal, uma boa tarde a todos. Gostaria imensamente de pedir desculpas. Esses dois dias estão sendo tão corridos que mal, mal, mal eu tenho conseguido entrar no YouTube para fazer algum comentário. Na medida do possível eu fui entrando, dando um oi, dando um joinha, dando um bom dia e de coração para quem ainda não consegui comentar nos vídeos que vocês postaram, fica aqui o meu joinha, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, mas na medida do possível estarei entrando nos dias anteriores, nos vídeos que eu ainda não comentei para deixar o meu joinha, porque a minha intenção é sempre estar interagindo com vocês, amigos. Então, fiquem todos com Deus, um bom final de semana, que seja com muita paz, com muito amor, com muita luz para todos vocês e até mais. Esse vídeo é para ser bem curtinho mesmo, é só para dar esse alôzinho para vocês. Fiquem com Deus.